Bom demais, aqui nessa presença, colabinho com você com muito mais emoção. Quantas pedras nos nossos caminhos surgem ao decorrer da nossa vida. Tem horas difíceis e pensa assim, não vou aguentar não. Pessoas indiferentes, pessoas estúpidas no trânsito. Como as famílias são difíceis. Muitas vezes na própria família existe resistência, a coisa já é inata. É coisa que você já aprende e já nasce pronta dentro de você. Você não aprende, já nasce pronta que é o inato. O inato você aprende. O inato é aquela coisa que você aprende automaticamente a criança que respira. Ela ninguém ensina a uma pessoa a respirar, ela respira. Então a ignorância, a raiva, o ódio, os ciúmes é inato. O sentimento de amor existe, mas tem que ser aflorado do respeito. Saber onde começa o direito de um, termina o direito do outro, o espaço. Isso vai construindo com o tempo. A gente tem que estudar muito, praticar muito, buscar muita religiosidade. O aperfeiçoamento, o autocontrole, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Para desenvolver o que é essencial, o que é a maior essência, que é o principal. O amor, o respeito, a solidariedade. Que não é nada demais, simplesmente é o básico do básico. E a gente faz o mais difícil, que é o odiar. Então a gente já sente antipatia pela pessoa gratuitamente. Aldemir Borges, publicidade coladinho com você com muito mais emoção aqui no nosso canal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da Album Banda, palestrante motivacional de alta performance. E eu sou autodidata, lendo, conversando, praticando, exercitando. E trazendo para você esse material que a gente faz no nosso dia a dia aqui, processando o nosso processador. Pedras, quantas pedras no seu caminho? Já apareceu para você. Quantas pedras, quantas dificuldades, quantas pessoas pedrinhas no seu sapato? Essa pessoa é uma pedra no meu sapato, é a grande metáfora. Porque são pessoas que tentam dificultar, matar os seus sonhos. O que faz com uma pedra? A pessoa pega uma pedra, a pessoa que é estúpida, desatenta, ela topica e cai. A pessoa violenta pega a pedra e lança. O grande empreendedor edifica com essa pedra, um edifício, a pedra angular, como Jesus usou a pedra angular. E edifica a igreja católica, edifica as nossas vidas com a pedra. Que é a pedra que fica no ângulo. Já a pessoa do campo, ele pega a pedra e senta. A criança brinca com a pedra. Mas essa pedra simplesmente é uma metáfora, mostrar para a gente que a diferença não está na pedra. Mas no homem que utiliza essa pedra, que cada pedra no seu caminho seja reutilizada, ressignificada de uma forma positiva. Não lançando pedra em ninguém, jogando pedra, não agredindo, não se acomodando e sentindo nessa pedra. Mas faça pelo menos como a água. Não discuta com essa pedra, contorne-a. A água não discute com o seu obstáculo, contorna. Faz o contorno, desvia e segue a rota. Que possamos ser pessoas resilientes e sábias. Cada pedra dessas são pessoas que tentam te desestabilizar, o seu psicológico. Dizer o que você está fazendo, se está errado. Que você é uma pessoa incompetente. Que muitas pessoas gostam de chamar os parentes de burro. É a pedra. É a pessoa que quer tirar a sua esperança. Tirar a sua motivação. Tirar o porquê da sua existência. Você tem um motivo para estar aqui, uma missão para estar aqui. Um objetivo, uma meta a ser alcançada, que é o seu aprimoramento. Mais do que ganhar dinheiro, tem que provar para os outros que você é competente. Mas para você mesmo, sentir que você está se aprimorando como gente, como ser humano. Se harmonizando consigo, com seus sentimentos, com seus pensamentos e sentimentos. Pedras vão surgir ao longo do tempo. Uma das maiores pedras que nós estamos conhecendo atualmente é esse vírus. Que veio para ficar na nossa frente. Dificultar o nosso caminho. Mas podemos refletir. É importante a pedra para construir e é importante para dificultar. A pedra é a dor, é a dúvida, é a incerteza. Para que possamos voltar para si, refletir, reformular, fazer nossa reforma íntima. Para que possamos despertar as nossas potencialidades. Saindo dessas vaidades, dessas gravações da sociedade que é o nosso ego. Cheio de soberba, de maturidade, prepotência e de infantilidade. São crianças brincando de ser adultos. Que possamos ser adultos de verdade. Atuando da melhor forma possível. No campo da solidariedade. Dessa busca interna despertando o nosso gigante interior. Que em 2021 você contorne as pedras. E quando eu conseguir contornar, faça algo positivo. Brinque com essa pedra. Construa com essa pedra. Faça como Michelangelo. De cada pedra fez uma grande escultura que ficou para a história, para a humanidade. Que você trabalhe essa pedra. Desenvolvendo as habilidades, dons, talentos. Resiliência, resistência. Como faço, fez Jesus. Ele carregou essa cruz. Que a cruz também tem forma, a pedra tem forma de cruz. Que é o sofrimento, carregar. Seguir a sua missão. E não esmurecer, não parar. Seguir sempre, insistindo, persistindo. Nunca desistindo. Só assim você consegue realmente atingir esses objetivos. É importante dar sequência. Apesar das dificuldades. E o que é a pedra? Nada mais do que o problema. Aqui é o mundo dos problemas. E o seu papel é buscar a solução. Com a sua fé, com a sua esperança, com a sua resiliência. Que você abra esse coração. Que o seu coração não vire uma pedra. Duro. Frio. Mas flexível. Resiliente. Amoroso. Afetuoso. Quanto mais você ajuda, mais você tem. De quem tira, será tirado. Faço bem. Sem perguntar quem. Apesar das dificuldades, os obstáculos do momento que nós estamos vivendo. Faço bem. Siga a estrada. Contorne os obstáculos. Contorne os problemas. Dói. Chora uma meia horinha. No máximo 24 horas. Levanta. Dá queda do tombo da pedra. E volte melhor. Volte com mais reflexo. Com mais habilidades. Com mais convicções. Com mais fé. Com mais fé e com mais esperança. Se você gostou aqui desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Aldemir Borges. Publicidade. Coladinho com você. Com muito mais emoção. Dá meu like. Inscreva-me no canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente. Todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. Se inscreva no canal.